Oi e aí mamãe que que a senhora vai preparar de gostoso para gente hoje hoje meus queridos eu vou fazer uma saladinha de macarrão saladinha de macarrão é um bom repouso desidratado no sal então os ingredientes é macarrão parafuso macarrãozinho parafuso o ovinho aqui tomate e pimentão em quento nessa plantinha também vai no tempero também aqui tá tudo dentro do prato então esse repolho aqui a gente tem que botar ele de um dia para o outro deixar ele deixar ele dormir no sal cair quando comer o o repolho vai estar bem macinho a quarta de sal mais ou menos a quarta de sal vai colocando o sal quando tá sentindo assim que tá dando aquele escarocinho na mão já tá bom então na próxima vez será mais como é que é eu vou mostrar como é que faz o repolho em conserva é quase não é não é bem em conserva aqui no caso você tá desidratando ele para poder sair aquela boca da aguinha né e ele já quando for para a salada já tá salgadinho porque botando ele cru botando ele sem assim do jeito que eu fiz aqui ele não vai pegar o sal não vai pegar o tempero entendi aí fazendo isso ele vai soltar um pouco da água e vai pegar o sal né na próxima senhora mostra como é que fez o processo né é então vamos então vamos lá vamos fazer a preparamento do a preparação do a montagem isso a montagem então quem gosta pode pôr milho eu não botei que eu tô saindo no momento é aquela verdinha também a ervilha né ervilha também é bom é então deixa eu pôr aqui um pouquinho de sal porque aqui tá saindo puro o macarrão vai cozido com sal humm aí eu vou pôr aqui um pouquinho de sal pra fazer temperar essas essas são só o filetinho né só o dedinho é aqui tem pimentão e salsinha hoje não é quanto não salsinha e o tomate sem aquele semente é sem a semente e eu vou colocar aqui e eu tirei a semente para não dar água que caso não 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 utiliza tudo a vez né isso aí mas eu não estraga é verdade aí aqui no aqui eu vou ter que pegar essa coisinha aqui humm desidrata legal mesmo e nem entra viu eu vou ter que pegar a menor e pegar com essa aqui e ele não fica salgado não porque essa água que sobra dele aqui ó já é o sol que desceu tá vendo a minha ó tô vendo mãe dá para ver é né hum hum então vou tirar aqui eu botei nesse vidro aqui a gente tá tirado botando na vasilha que eu queria mostrar que sai a água a água dele né é e não fica salgado não porque sai essa água todinha só que eu não sei nem aqui tá a água dele essa água que sai aquele ó desidratou hum hum e o bom é fazer um dia para o outro, deixar de um dia para o outro. Por exemplo, vai fazer para o almoço, bota ele à noite, porque aí na hora do almoço já vai estar bem temperadinho e desidratado, né? E para quem não sabe, isso aqui é um santo remédio para ajudar no tratamento da H-Pirole. Assim, às vezes a pessoa tem a dor no estômago, não sabe o que é no estômago. Aí é uma bactéria que dá H-Pirole, isso aqui ajuda no tratamento. Fazendo assim ajuda no tratamento. E ele cru também, tem pessoas que gostam mais dele com as aguinhas, né? Então vamos, ó, a aguinha, ó. Aqui? É. É porque tem que mostrar que funciona, né? É, funciona, verdade. É. Então, agora eu vou... Vai mexer. Vou pôr o azeite e eu vou mexer. E o ovinho? O ovinho, é, vou botar depois senão ele quebra todinho. Ah tá, o ovinho é por cima. Isso. Então, eu vou colocar o azeite. Quem gostar de vinagre pode pôr também. Uhum. Limão, né? É verdade, mamãe. Tem pessoas que não tolera a coisa muito ácida, né? Verdade. Mas aí fica ao gosto de cada um. Conforme a pessoa gostar, né? Uhum. E fica muito boa, muito bonito. Isso aqui é nutritivo, né? Bom, misturar agora. Agora eu vou mexer, vai. Mexe, mexe, mexe. Já tá bonito, ó. É verdade. O olhadinho dela. Uhum. Hoje vai ser esse vídeo rápido, eu não vou demorar muito. E o macarrão é... Também é o tanto que a pessoa... Que a pessoa quiser fazer em casa. Porque aqui eu botei 250 gramas de macarrão. Uhum. Eu não tenho balança ainda, eu calculei. Que eu peguei o de meio quilo e... Dividiu, né? E eu dei, né? Verdade. Tá vendo? Tá bonito. Tá bonito mesmo. Ó. E fica uma delícia isso aqui. Uhum. Hoje é só a saladinha, né? É. Eu não quis botar passo a passo, pra não ficar muito demorado também, né? Ao invés de vídeo muito demorado, fica enjoativo de assistir. Ficou bonito, macarrão. Mas sempre seja uma coisa que você não dê pra fazer antes, né? É verdade. Aí... Então... Agora apanho o ovinho. É, vou pôr um pouquinho de sal nele. Porque ele tá também sem sal. Aí fica tudo bem temperadinho, né? Verdade. Então, vou dar uma misturadinha rápida aqui. Básica. E vou pôr agora por cima. Isso. Aqui tem dois ovos cozidos. Mas quem, assim, gostar de bastante, pode pôr o quanto quiser, né? Uhum. Olha isso. Ficou lindo. Tá bonito, né, mamãe? É. Pronto. Tá pronto o prato. Maravilha. E gostosa, né? Vamos ver se tá gostosa daqui a pouco. Com certeza tá. Hora boa. Com certeza tá. Porque dá um sabor esse... Repolho aqui do jeito que eu fiz. Vou botar só mais um pouquinho. Mãe, a senhora vai gastar a garrafa toda de azeite nesse macarrão. Ué, e o que é que tem? Quanto mais é melhor. Então é isso aí. Né, mamãe? Hoje a dica da mamãe foi uma saladinha de repolho com macarrãozinho, né, mamãe? Isso. Então, meus queridos, eu queria agradecer a todos, os que estão inscritos e os que não se inscreveram ainda, se gostaram do nosso vídeo, se inscreva. É verdade. Dê lá um joinha. Deixa seu like. É verdade, mamãe. E se inscreva no nosso canal. Não se esqueça, que é a parte importante, se inscrever no canal. E fiquem todos com o nosso príncipe da paz. E um beijo da mamãe pra todos e muito obrigada. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.